Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! De volta pra casa, de volta ao estádio Beira Rio, a CBF confirmou a data de Internacional e Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso, porque pode ter alteração de horário aí também, então fica esperto. Que história é essa de gigantim? Algo parecido com o que o São Paulo fez lá no estádio Morumbis? Pode pintar uma parceria aí? Quero falar sobre isso também com vocês. E claro, projetar o jogo contra o Cricilma neste domingo no Heriberto Ilse. Os desfalques, quem vai ser o centroavante e a situação envolvendo Bustos. É tudo, a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de ZAPEI. Atenção! Tô gravando este conteúdo dia 28 de junho, às 18 horas e 3 minutos. Tá aqui ó, 18 e 3, tá? Presta atenção. Tem algumas horas ainda pra fazer a negociação do IPVA 2024. Você sabe que as parcelas de abril, maio e junho, elas foram unificadas, mas na ZAPEI você consegue pagar em 12 vezes no cartão de crédito com o meu cupom VAGUINHA20. Cara, não perde tempo. Tá deixando sempre pra última hora. Não conseguiu. ZAPEI, até meia-noite tu consegue pagar. Se tá vendo esse vídeo antes da meia-noite do dia 28, vai lá, corre, que dá tempo 20% de desconto nas taxas. ZAPEI, baixa o aplicativo aqui embaixo no link no primeiro comentário fixado. Gente, CBF confirmou Internacional e Vasco da Gama no outro domingo, por enquanto, 18 e 30, desculpa, 20 e 30, 8 e meia da noite, a volta pra casa, a volta ao estádio Beira Rio. Gente, não é simplesmente voltar pra casa, simplesmente jogar no estádio Beira Rio. Vai ter toda uma simbologia por trás. O Inter já divulgou um vídeo muito bacana, emocionante, do Beira Rio cheio de água, do CT. Estamos voltando, confirmando esta informação da CBF. Muito legal, tá? Muito legal, vai ser... Olha, não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um domingo emocionante. E claro que tem a questão técnica envolvida aí também. O Inter, antes do Grêmio, e eu só tô fazendo essa comparação porque é importante bater nessa tecla, está voltando ao Beira Rio, ao seu povo, pra jogar junto ao seu torcedor. Vamos lotar o Beira Rio com mais de 50 mil pessoas no próximo domingo pra fazer uma grande festa e voltar, espero que o Inter vença do Criciúma, mas voltar a vencer como mandante na competição. A gente tem aí tropeços contra o Atlético Goianiense, um tropeço contra o São Paulo, que foi um empate, depois ganhamos do Corinthians como mandante, mas aí no Orlando Scarpelli, perdemos pro Atlético Mineiro. O jogo de domingo é como visitante, né, contra o Criciúma. Voltar ao estádio Beira Rio vencendo. É isso que todos nós queremos. E dentro de casa seremos muito mais fortes. Olha só, tem um detalhe importante aí, tá? As direções de Inter e Vasco estão tentando antecipar esse jogo, o horário do jogo, de 20h30 pra 4h da tarde. Imagina, domingão, 4h da tarde, seria lindo demais. Lindo demais. Então, nos próximos dias aí, a gente pode ter uma confirmação na alteração do horário. Por enquanto, repito, 8h30 da noite. Antes de falar sobre o jogo contra o Criciúma, eu recebi uma informação sobre o Gigantinho, tá? O Inter tá preparando aí... Na verdade, existe um projeto de recuperação do Gigantinho, tá? De reforma, de melhorias, pra que ele possa voltar a receber shows e o Inter lucrar com isso, né? Tem uma discussão aí se vai ser iniciativa privada ou recursos próprios, né? Parece que o Inter já se posicionou dizendo que será feito com recursos próprios. Entretanto, eu descobri na tarde desta sexta-feira que o Inter esteve em negociações com a operadora TIM. Exatamente. Pra venda do Naming Rights do Gigantinho. Uma negociação que evoluiu, neste momento está parada, mas pessoas do Inter ainda nutrem algo que... assim, de possibilidade de que essa negociação seja retomada, tá? Eu conversei com uma outra pessoa que me disse não, isso tá encerrado, o assunto está encerrado, mas o Inter está aberto a modelos semelhantes a essa negociação. Eu não sei por que não foi concretizada, mas o Gigantinho passaria a ser chamado de Gigantim. Morumbi, Morumbis, né? Do chocolatinho aquele. Não tem problema falar aqui do bis, que é uma delícia. Eu como aquele... o Black, é uma delícia. Eu não quero falar sobre isso. E o Gigantinho passaria a se chamar Gigantim. A negociação está parada, mas neste mesmo modelo, o Inter aguarda propostas de outras empresas. O que vocês acham? Acho que seria legal a revitalização do nosso ginásio, para que o Inter pudesse lucrar com shows, espetáculos. nesse espaço que é uma área nobre de Porto Alegre, acima de tudo. Então, tomara que o Inter consiga evoluir, se não com a TIM, com outra empresa, para fazer algo nesse sentido, melhorias para que, enfim, o Inter tenha lucros, que volte a gerar receita daquele espaço nobre que tem dentro do seu complexo. Bom, Bustos não participou da atividade desta sexta-feira. Ele ainda sente dores de uma batida que teve no jogo contra o... no Clássico Granal e tal, e não deve jogar contra o Criciúma. A gente estava trabalhando com o retorno do Bustos, mas isso não deve acontecer. Aliás, tem um treino ainda neste sábado, mas as informações de bastidor dão conta de que o Bustos está fora do jogo. Eu só quero aqui fazer um alerta. O Bustos tem aquela situação contratual, que se ele completar um X de jogos, ele tem uma cláusula que ativa de forma automática a ampliação do seu vínculo com o Inter até 2025, até o final de 2025. Ou melhor, até... Desculpa, até fevereiro de 2026, né? Porque o contrato dele vai até fevereiro de 2025. Então, iria até fevereiro de 2026. E esse número estava bem próximo. Só quero fazer esse alerta, tá? Eu espero que a situação realmente não seja por conta disso. Porque daí, se não, gera debate interno, desgaste aqui, desgaste ali. Enfim, tomara que o Bustos possa voltar ao time do Inter, porque ele está sendo muito importante. E tomara que essa negociação de contrato, se é que ela existe, que ela possa ser concluída em breve. Bom, o certo é... Fernando volta. Eu tenho comigo que o Cudê não abre mão desse jogador como zagueiro. E aí nós teríamos Fabrício, Hugo Malho, Vitão, Fernando e René. Ou Robert Renan. O meio campo com Thiago Maia, Rômulo e Bruno Henrique, Alain Patrick e Wanderson. E aí, se o Cudê optar por um modelo semelhante ao do jogo contra o Atlético Mineiro, Gustavo Prado entraria. Fortaleceria o meio campo, poderia chegar na área. Mas eu gostaria de ver o Luca Drummond como centroavante. Porque é centroavante, é da base, se não tem outro centroavante, bota ele pra jogar. Simples assim. Aliás, eu gostaria de ver o Ricardo Matias. Mas o Ricardo Matias não está nem relacionado e está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Fora do estado, lá no Paraná, se eu não me engano. Enfim, é por aí, é na dificuldade, mas vamos lá. Bora pra ganhar do Criciúma. Tá legal? Chegou até aqui? Te inscreve no meu canal. É o único pedido que eu faço pra ti. Bom final de semana a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.